É aquela que é estratégica para o país, porque essa nos dá continuidade, eu já tenho falado muito da importância da vacina nacional, desenvolvendo a tecnologia da vacina nacional. Seria no caso, essa comparação que a gente está fazendo, como se a gente faz o xarope do Guaraná aqui no Brasil. É nosso, a gente quiser mudar de cor, você muda, se quiser botar um cheiro diferente, você põe e assim por diante. Mesma coisa, desenvolvendo de tecnologia da vacina nacional, feita aqui no Brasil, desenvolvida toda a tecnologia aqui. Por isso, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações investiu em 15 protocolos, 15 tecnologias diferentes de vacinas aqui no Brasil. Nós temos cientistas de altíssimo gabarito no nosso país, isso é importante relatar. Eu vivo falando, confie na ciência brasileira, não é à toa. Então, esses cientistas têm trabalhado desde fevereiro, março do ano passado, quando nós lançamos o edital. E agora, a boa notícia, como eu já comecei a falar sobre isso no ano passado, três dessas vacinas avançaram para testes, nos pré-testes, vamos chamar assim. Fizeram todos os testes lá com animais, fizeram os testes todos e agora eles estão entrando para a fase de testes com pacientes, com voluntários. Ou seja, testes clínicos. Então, em outubro do ano passado, nós tínhamos já essa aproximação do final dos testes com animais. Então, eles já começaram a conversar com a Anvisa para ver as necessidades. Então, outubro, novembro, por aquela época eu comecei já a correr atrás de recursos para poder apoiar esses testes. Nós não tivemos sucesso no final do ano ali, por razão de ser final do ano também, de conseguir os recursos. E depois, no começo do ano, nós tentamos outras estratégias para conseguir os recursos. Finalmente, em fevereiro, uma dessas vacinas já se adiantou bastante com a Anvisa. Então, eu busquei dentro do próprio Ministério recursos, inclusive de outros projetos, para poder apoiar pelo menos uma delas nos testes clínicos, fase 1 e 2. E a boa notícia é que uma dessas vacinas, isso é muito importante a gente citar, já tem o protocolo ontem. Isso é importante. A data de ontem, então, tem o protocolo na Anvisa já registrado. Eu tenho até aqui o protocolo, depois, se alguém quiser, aqui eu posso dar uma cópia. Então, o protocolo está aqui, feito na Anvisa por essa vacina, extremamente importante, por essa tecnologia de vacina. Depois eu passo aqui para quem quiser ver. Oi? Para testes clínicos. Testes clínicos. Porque a Anvisa tem... Deixa eu te explicar o sistema. Você chega com a vacina, faz o desenvolvimento da tecnologia, Aí você faz os testes em animais, são testes pré-clínicos. E aí você tem que entrar na Anvisa, para que a Anvisa autorize você fazer os testes clínicos, testes com pessoas daquela vacina. Então, esse protocolo que eles entraram, não é simples chegar nessa fase. Nós já temos os recursos para financiar esses testes pré-clínicos. Vão ser feitos com 360 pessoas. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes, entram os testes clínicos fase 3, que é aí já que estão com 20 mil, 30 mil pessoas para testar a eficiência da vacina. Essa é uma vacina que nós desenvolvemos com o professor Célio Lopes, em Ribeirão Preto, na faculdade de medicina em Ribeirão Preto. E com a equipe dele, logicamente tem outros parceiros, mas essa vacina então já deu entrada aqui. Depois eu passo os dados inteiros sobre isso. Ela deve ter o nome de MCTI, BR, algo assim. Por exemplo, né? É. Não, não. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Oi? É, a gente deve colocar... Isso é o menos importante. O importante é que a gente tenha a vacina. A gente vai colocar o nome dela depois. Provavelmente deve ser alguma coisa com o BR, logicamente, com a vacina brasileira. A gente tem que ter orgulho da vacina brasileira. Mas o fato, que eu queria dizer, que é uma notícia muito boa da gente ter esse protocolo já registrado. Se for olhar no site da Anvisa, vocês vão ter todos os dados lá. Dessa vacina foi protocolada ontem. E é uma estratégia extremamente importante para o país o desenvolvimento de vacina nacional. Primeiro porque existem mutações de vírus. Então, tendo o controle completo da vacina, a gente pode adaptar isso com a nossa tecnologia. Segundo, porque fica mais barato. Terceiro, porque lembrar que o desenvolvimento dessas tecnologias vão apoiar não só a vacina do Covid, mas também, né? E a gente vai ter outras pandemias, infelizmente. A gente vai ter a tecnologia para desenvolver rapidamente vacinas nacionais para as outras pandemias também. E, finalmente, isso é a estratégia de soberania nacional. A gente viu as dificuldades todas que nós tivemos para a importação. E é uma estratégia que segue em paralelo. É extremamente importante para o país. Ah, sim, também permite vacinas para dengue. Depois, tendo essas tecnologias para dengue, chikungunya, doenças negligenciadas. Então, tudo isso tem ficado no escopo de desenvolvimento de tecnologias do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. O Ministério, como eu falo sempre, é uma ferramenta para os outros ministérios. E, atualmente, a gente tem trabalhado muito com o Ministério da Saúde. Imagina uma corrida de bastão. Nós correndo para desenvolver novos remédios, correndo para desenvolver vacinas, novos equipamentos, ventiladores. E aí, nós passamos o bastão para o Ministério da Saúde, que, obviamente, é responsável pela política pública de saúde. Então, a gente passa para eles. E essa parceria é muito intensa. Isso que é muito bom. É muito intensa, muito boa. Eu tenho aqui o Ministro da Saúde comigo. E ele vai falar do outro ramo dessa estratégia, que é justamente a vacina. A gente buscar as vacinas internacionais para vacinar rapidamente a população. Ministro, eu só te faço uma pergunta. O que é esse anúncio hoje dessa vacina? Ele se choca com o anúncio da vacina lá do Tantão, do Tantão. E se foi estratégia, já que vocês entraram ontem na Unvisa, e não foi dito para a gente que vocês haviam entrado, e hoje o Dória anunciou o maior processo? Eu não sei. Do meu ponto de vista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse aí é um... Do meu ponto de vista, não tem nada a ver um fato com o outro. Porque nós temos trabalhado nisso, eu tenho anunciado aqui a sequência de tratamentos do trabalho com as vacinas nacionais, já por bastante tempo. Então, eu estava nessa expectativa de poder anunciar o mais rápido possível a gente poder ter essa vacina nacional. E a minha previsão era fazer isso assim que eles entrassem. E eles começaram essas tratativas desde o ano passado, em fevereiro desse ano, acho que dia 13 de fevereiro, eles começaram a trocar já os documentos com a Anvisa, para depois ter o protocolo pronto ontem. Do meu ponto de vista, tem sido uma coincidência que ele apresentou em São Paulo essa outra possibilidade. O que é bom para o país. A gente precisa ter várias vacinas nacionais. Então, é importante, é importante. Essa aqui é uma que a gente tem trabalhado bastante aí. E agora, com o Ministro da Saúde, falando a respeito das vacinas importadas, que são extremamente importantes também, para que a gente tenha a vacinação da população o mais rápido possível. Ministro, já tem uma expectativa sobre quando os testes em humanos podem começar a ser realizados? E quando a vacina poderia ser disponibilizada na vacuação? Em termos de tempo, a gente depende, logicamente, da Anvisa. Eu tenho o doutor Marcelo Morales, que é o nosso secretário de pesquisa aqui, que é médico também, pesquisador. Depende agora da análise da Anvisa. A Anvisa é soberana nisso, eles vão fazer as análises. Quando eles aprovarem, imediatamente a gente começa, então, o protocolo para testes com as pessoas. Então, isso está sendo preparado já pela secretaria, pelo instituto. E assim que estiver autorizado, já começam os testes com voluntários. E essa é uma expectativa, olha, muito grande. Eu estou muito feliz em poder falar isso aqui agora. A gente vê as dificuldades todas, todos nós, acho que deve ter tido alguém que a gente já perdeu aqui próximo com a Covid. Isso aqui vai ajudar e muito a gente reduzir esse problema como um todo a longo prazo. Vamos dizer que isso aí, para vacinação para esse ano, para o ano que vem, eu não sei quantas vezes, isso é novo. O importante é a gente ter essa tecnologia no Brasil, para ter essa independência aqui. Mas qual o programa, qual a previsão do Ministério? Essas 300 pessoas, o que o pessoal fala é que em torno, eu não sou especialista nisso, em torno de três meses para você fazer o teste inicial, os testes fases 1 e 2. Depois, com as 20 mil pessoas, aí é um outro cronograma, né, que depende de muito de como a gente vai conseguir esses voluntários. Mas a ideia é que seja o mais acelerado possível. A gente tem visto que isso tem sido feito de forma acelerada, muito mais acelerada do que o tradicional para vacinas. E lembrar que a gente pode fazer aberturas também, ao longo dos testes de fase 3, fazer aberturas para verificar como que tem ido o teste e, de repente, indo bem, lá no meio, pode ser solicitado um uso emergencial também da vacina. Aí eu deixo para os cientistas responderem um pouco mais para frente lá. Eu vou passar a palavra para o nosso ministro da Saúde, o senhor Marcelo Queiroga. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O importante é vacinar a população brasileira, né? Esse é o principal ativo para, por fim, a pandemia, que é o que todos nós queremos. O Brasil já tem acertado mais de 500 milhões de doses de vacina. É o quinto país do mundo que mais vacina.